Bom dia queridos, graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Mãe de Paz onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração e como é bom nós estarmos unidos na mesma fé meditando nessa palavra que liberta, que restaura, que fortalece, que cura, que transforma a nossa vida é não é verdade, como é bom nós ouvirmos a voz de Deus, a levantar cedinho, receber uma palavra do céu uma palavra que venha alimentar o nosso espírito eu me sinto sempre um privilegiado de ter a tua presença aqui todos os dias e eu quero, juntamente com você, orar ao Senhor você tem um motivo para agradecer? Tem dois? Tem três? então vem comigo, vamos orar, vamos falar com Deus Pai, obrigado pelo fato de estarmos de pé obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua graça que tem nos sustentado todos os dias muito obrigado por tudo abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo fala o coração dela de uma forma poderosa abençoa os inscritos, membros, colaboradores desse canal e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra na internet fica conosco em nome de Jesus amém, glória a Deus que bom que você está aqui comigo mais uma vez no Manhã de Paz e se você ama a palavra do Senhor já chega dando like no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho para não perder as notificações e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos todos os dias você pode voltar às seis da manhã bem dia às dezoito horas que sempre tem uma palavra poderosa para o teu coração beleza? a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas capítulo 7 versículo de número 11 em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim ainda pregando sobre Naim a gente está meditando bastante nesse texto esse mês e iam com eles os seus discípulos e o numeroso multidão como se aproximasse da porta da cidade e esqueçaia o enterro do seu filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela vendo-a o Senhor se compadeceu dela e ele disse não chores chegando tocou o esquife e parando os que conduziam disse jovem eu te mando levanta-te sentou-se o que estivera morto passou a falar e Jesus restituiu a sua mãe é uma palavra assim dá para a gente ficar um mês inteiro pregando sobre essa palavra porque é uma palavra extremamente rica uma palavra de milagre fala sobre a viúva que o texto mostra que ela perdeu o marido e agora está passando por um segundo processo de perda que é a perda do seu único filho você vê a riqueza de detalhe do texto ela não perdeu somente um filho ela perdeu um único filho e Jesus está indo até o encontro dela ela está em um cortejo fúnebre saindo para enterrar o seu filho para fora da cidade de Nain até que na saída da cidade Jesus vai passar Jesus passa avista o cortejo e decide ir na direção da mãe Jesus vai na direção dela porque Jesus sabe que essa mulher está desesperada Jesus sabe que ela está passando por um processo de luto muito grande e já tinha passado há pouco tempo a gente não sabe quanto tempo mas perdeu o marido agora perdeu um filho o processo de dor é muito grande o processo de sofrimento é muito grande é intenso as dores que ela carrega e a verdade agora é que ela vai enterrar o seu único filho Jesus vai até o encontro dela olha para ela e diz não chores em seguida Jesus toca no esquife tocou no caixão quando Jesus toca no esquife que é aquilo que carregava como se fosse um caixão quem estava carregando o caixão para fora da cidade para para Jesus olha para o menino e diz jovem eu te digo levanta aí o garoto levanta e começa a mostrar que está vivo olha que interessante isso aqui e chegando tocou o esquife e parando os que conduziam disse jovem eu te mando levanta-te então sentou-se o que estivera morto e passou a falar o menino que estava morto começou a falar estava morto de repente sentou e começou a falar Jesus fez um milagre aqui na vida do garoto é interessante que Jesus vira para a mãe e fala não chore depois Jesus vai lá e aonde toca? no caixão quando toca no caixão todo mundo que está levando o filho para ser enterrado para é interessante né essa a condução dessa história quem está carregando o caixão para ser enterrado fora da cidade para então Jesus para aqueles que iriam sepultar o menino Jesus para aqueles que estavam conduzindo o menino para dentro do cemitério Jesus para uma situação que estava tentando enterrar o filho daquela mulher eu não sei qual a situação que está tirando a sua paz eu não sei qual a situação que está destruindo você mas eu quero dizer que Jesus vai dar uma paralisação nessa situação Jesus não vai permitir que o filho seja enterrado Jesus não vai permitir que os sonhos sejam enterrados Jesus não vai permitir que os projetos sejam enterrados Jesus vai parar vai parar essa situação eu não sei como ele vai fazer eu não sei de que forma ele vai fazer mas a palavra que Deus tem para você é eu vou paralisar aquilo que tenta enterrar os seus sonhos eu vou paralisar aquilo que tenta enterrar os seus projetos eu vou paralisar assim como os homens que estavam levando o garoto para fora da cidade quando Jesus tocou no esquife eles pararam Jesus vai parar alguém Jesus vai tocar em alguém para que para que o mal não seja concluído para que o mal não permaneça de pé para que os planos do inimigo não se concluam Jesus vai parar e Jesus sabe como parar alguém Jesus sabe como paralisar situações talvez você está passando por um momento de perseguição talvez o diabo está tentando enterrar seus sonhos e Jesus vai parar esse demônio que está atacando você, sua mente sua casa sua família haverá uma intervenção divina o toque da mão de Jesus vai mudar todo o trajeto que você está vivendo nesse caminho você recebe essa palavra? o toque da mão de Jesus vai mudar o trajeto que você está vivendo nesse caminho talvez você já está sem esperança porque está sendo conduzido para fora da cidade para enterrar os seus sonhos enterrar seus projetos está desanimado perdeu a esforça só que Jesus chegou e com o toque dele com a mão dele ele vai parar essa situação ele vai parar essa perseguição ele vai parar esse desespero ele vai parar essa derrota ele vai parar esse sofrimento não vai acontecer o enterro os coveiros não vão enterrar os projetos nem os planos que Deus tem sobre a sua vida e sobre a sua casa Pai obrigado pela tua palavra palavra de esperança palavra de fé palavra de cura para a nossa vida agora abençoa essa pessoa continua dando a ela um dia extraordinário que essa palavra gere fruto gere vida no coração no nome de Jesus amém glória a Deus que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo recebeu essa palavra Deus falou com você concorda comigo que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus aqui no Youtube concorda que tem mais pessoas que precisam ouvir essa palavra então compartilha essa mensagem no Instagram no Whatsapp no Youtube no Facebook qualquer rede manda para alguém para que outras pessoas recebam a palavra do Senhor se você quiser se tornar membro do canal aqui embaixo em azul tem um botão chamado seja membro clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério ah pastor eu queria deixar uma oferta na sua vida como é que eu faço para semear no seu ministério aqui do lado tem o nosso QR Code aqui em cima tem o nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração faça isso com alegria faça isso com amor faça isso porque você entende que é relevante a pregação da palavra de Deus aqui na internet agora que é amanhã às 6 horas da manhã no Mãe de Paz com a palavra poderosa para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma eu não sei qual é a intenção do teu inimigo o que ele quer fazer se ele quer enterrar os planos os projetos as promessas que o Senhor tem preparado para você mas a palavra de Deus para a sua vida é eu vou paralisar essa situação eu vou paralisar esse problema eu vou paralisar a sua dor eu vou paralisar os processos as guerras as crises que você está vivendo eu vou paralisar as dificuldades que você está passando eu vou paralisar tudo aquilo que tenta enterrar os seus sonhos tudo aquilo que tenta enterrar os projetos eu vou resolver e vou trazer paz ao seu espírito você recebe essa palavra você toma posse dessa palavra porque o mal não vai enterrar aquilo que Deus tem para fazer sobre a sua casa até amanhã Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe